Edésio Raimundo de Assis Jr. da Capitania Fluvial do Rio Paraná e conosco também esse moço que manja muito da história, da atividade, daquilo que a Marinha desenvolve em todos os segmentos, tanto no mar quanto também na parte dos rios. Veraldo Barbiero entra na conversa com o comandante Edésio aqui no Contraponto. O que é um prazer enorme estar aqui participando dessa mesa redonda, onde está o nosso comandante, capitão dos portos, que comanda o Rio Paraná, Rio Iguaçu, Lago de Itaipu. Além de fiscalização das embarcações de recreio, tem ainda que fiscalizar, controlar, ajudar a Polícia Federal ao contrabando desse caminho, que é nossa região. Isso é muito frequente e a Marinha está sempre presente em todo momento que é chamado. E a questão da segurança da navegação, isso é muito importante a gente frisar, que a segurança da navegação, a salvaguarda a vida humana, isso é predominante, isso é uma coisa de primeira exigência que tem que ser feita, ter a questão da segurança. Porque no momento em que a embarcação vai à deriva, você não sabe o fim dela, se ela vai naufragar, se ela vai à deriva, com dificuldade para achar um lugar para ela encostar. Então, tem antes que botar uma embarcação na água, fazer a vistoria, ver se está tudo ok, coletizar a vida, extintor, a pessoa tem que estar habilitada. Isso é muito importante. No momento em que a pessoa tem uma habilitação, é que nem um motorista, um caminhão, um motorista de ônibus. Vidas que tem, soube a responsabilidade do condutor. Então, os pais e família que têm um bom barco, hoje que está aumentando muito isso, na própria região aí do Rio Iguaçu, aí para cima de Capitão, Salto Caxias, isso aí está aumentando muito o número de embarcações de lazer de pais e família. O lago de Itaipu, a mesma coisa, o rio Paraná de Guaíra para cima, é muita embarcação. Porto Rico, aí questão de Umarama, aí as prainhas de Santa Helena, de Santa Terezinha, a própria nossa aqui. Chega o final de semana, o feriado, o calor é bastante, o pessoal gosta de desfrutar, de curtir a família, os filhos. E no momento em que é o momento em que tem a sabedoria e a inteligência e a capacidade de ter o raciocínio e de saber o que pode ser feito com a embarcação ou não. Hoje tem embarcações muito poderosas, de alta velocidade, e a Marinha tem um número bastante de subordinados, de cooperadores, mas nem todo lugar, todo rio, todo o canto aí tem condições de fiscalizar a embarcação. Então, cabe mais a responsabilidade do proprietário saber o que ele tem na mão e saber o quanto é importante a segurança da navegação. E eu que já vejo com navegação há mais de 40 anos, eu sempre oriento o meu pessoal que, acima de tudo, tem que ter a esperteza e saber o que tem na mão. Que não é só virar o timão, abaixar o manete, acelerar, não. É várias coisas, é questão do tempo, nessa época do ano a gente tem, se apronta temporais, o lago como é um rio de água parada, forma ondas grandes. E aí uma embarcação, às vezes que não é para o lago, é para rio, tem que saber isso também. Quando vê, pega uma maré, vira e só dá tristeza e choro. Então, em nome da nossa capitania, a qual eu tenho um carinho muito grande, muitos anos de vivência com eles, a gente escuta muito eles e a gente, podendo orientar e falar, é muito... Você veja bem, nós tivemos essa obra aqui, a segunda ponta aí, obra de dois anos, dois anos e meio, não tivemos um acidente. E a maioria das obras que aconteciam tempo atrás, de ponta principalmente, ou caía alguém lá de cima, ou a própria embarcação que dava apoio para a obra. E nessa obra aí, nós tivemos um acidente devido à questão da segurança e da orientação aos funcionários. Isso é muito importante. E na questão não da obra, mas sim do proprietário da embarcação, ele tem que saber quantos... Por exemplo, tem embarcações que é para seis pessoas, não é para dez. Tem embarcações que é para quatro pessoas, não é para sete. Tem a mesma coisa que as minhas barcaças, que carrega 600, 700 metros de areia, eu colocar mil metros para aproveitar a viagem, aproveitar a questão de economia, e aí não dá, não fecha, não bate as contas. E aproveitando a oportunidade, a nossa capitania, o comandante vai contar, que está aumentando a jurisdição, a questão de mais uma agência, uma delegacia, um posto avançado em Londrina. Foi inaugurado agora no dia 11, 10, 11, e a nossa marinha de Foz do Iguaçu está operando até lá em Londrina já. Mas aí é moleza, porque com tanta gente sobrando, com tantos recursos sobrando, aumenta um pouquinho. Ou seja, tem que esticar ainda mais o elástico, é comandante? É verdade. Primeiramente eu agradeço as palavras aí do... Sabe as palavras do Veraldo, que tem uma grande experiência nessa parte de navegação, nessa área aqui do nosso oeste paranaense, que conhece bastante aqui. O Veraldo falou do nosso posto avançado, eu vou citar daqui a pouquinho, e quanto ao que o Nélio acabou de dizer, não, não está sobrando gente não. A gente agora inaugurou o núcleo do posto avançado, e eu estou tirando dois militares meus e três de Guaíra. Quando o posto avançado, que vai ser uma área maior cedida pela Prefeitura de Londrina, for inaugurado, aí vão ser cinco militares meus e dez de Guaíra. Quer dizer, já está dentro da nossa área de jurisdição, mas só que eu vou colocar pessoas em rodízio lá de cerca de 10 a 15 dias. Essas pessoas vão ter alojamento, aquela coisa toda. Mas é o pessoal nosso mesmo, não tem gente vindo de fora, não. Comandante, como é normal dentro das Forças Armadas, o comando numa localidade, ele não fica assim muito tempo. Não é uma questão de uma carreira longa numa mesma cidade. Há muito rodízio. Eu não sei se isso ajuda naquilo que eu vou tentar expor para o senhor analisar. Me parece que também na capitania aqui, que atende essa região, o trabalho burocrático sempre foi muito bem feito. Aquele trabalho de rotina, aquele trabalho de liberação, de fiscalização, da emissão de documentos e assim por diante. Mas me parece que falta um pouquinho de interatividade com a sociedade como um todo. Um negócio assim mais aberto, uma vinculação um pouco maior, quem sabe até visitação, até para despertar interesse, um conhecimento de tudo aquilo que é feito. O pouco tempo que um comandante fica, se considerando a questão da história, ajuda nessa questão de não conseguir implantar algo mais interativo com a sociedade civil, com a sociedade como um todo, para que a cidade abraça ainda mais a instituição? É, isso é interessante a sua pergunta, Onélio. Eu vou começar aqui pelo tempo de comando, tá? Eu sou, eu estou exercendo um comando de segunda classe. O que é um comando de segunda classe? A Marinha estabelece quatro classes de comando. Quarta classe é um capitão-tenente, tá? Que ele tem duas barras, né? Dois galões. A terceira classe é um capitão de corveta, que a barra tem três barras, sendo que a do meio é fina, que seria o equivalente a um major. E a segunda classe é um capitão de fragata, que é um tenente-coronel. E a primeira classe é um capitão de mariguerra, que seria um coronel full. Então, nós temos dois anos de comando. O primeiro ano, você está chegando ali, se adequando àquela realidade, porque os comandos são diferentes, isso aqui é diferente de um navio. E você se adequa, acerta as coisas, a base administrativa. E, normalmente, no ano seguinte, que você começa a inovar, tá? Fazer, ver coisas. Opa, agora, o que eu gostaria de fazer de diferente? Eu vou fazer isso. Então, essa questão das pessoas conhecerem a capitania, eu comecei fazendo isso com as escolas e com as crianças. Eu estou fazendo apresentação nas escolas, para as crianças. Eu fui instado a fazer uma palestra sobre o papel da Marinha na soberania nacional. Lá no... Qual o nome da... Não, foi no CAESP. Ali na Mirante Barrosa. É, CAESP. Pra crianças de sexta e sétima série. Foi um desafio. E também levei as crianças da PAI para fazer uma visita na minha patromoria. Foi um sucesso. E essa questão da população, agora, que trabalha, utiliza os serviços da Marinha, nós temos lá o grupo de atendimento ao público, tá? Então, nós temos o site, tá? No principal, hoje em dia, a pessoa procura o site, vê que tem todas as informações lá. Visita. Pode ser feito. Eu posso chegar, até que eu vou colocar aqui na minha agenda para o próximo ano, fazer algum evento. Eu estou pensando em chamar a banda dos Fuzileiros Navais lá, a banda da Marinha, que tem lá no oitavo distrito, para fazer uma apresentação aqui, para falar mais sobre a Marinha, né? Para trazer mais a população para perto da Marinha. Para, basicamente, conhecer o nosso trabalho. Tá? E eu acho que é por esse caminho. Tá? Eu acho que eu tenho... Já consegui colocar em prática os meus planejamentos dos dois primeiros semestres de 2022. Tenho meus planejamentos agora para o próximo semestre. E eu acho que agora o último semestre de 2023 vai ser para preparar para o próximo. Porque, realmente, quanto melhor eu deixar a Capitania, com todos esses aspectos apontados e melhorados, é o outro que vai me render e vai ter um trabalho mais macio. Significa que, em princípio, 2024, a troca do comando aqui em Foz. Sim, em fevereiro de... início de fevereiro de 2024. Ok. Nós já temos, nesse final de ano, a troca no comando do Exército, né? Haverá a troca aqui do comandante. Então, depois temos mais um ano do comandante Edésio aqui na Marinha e depois a troca. Dante Quadra. Nós tivemos a formação de marinheiros recrutas, né? Pela Capitania aqui em Foz do Iguaçu. Cerca de 70, é isso, comandante? Não, no primeiro semestre foram 82 e agora, no segundo semestre, 81. Que se formaram agora, né? Isso, se formaram agora pouco, no mês passado. Qual o trabalho deles, a partir de agora? Ficam em Foz do Iguaçu? São divididos? Como que é o trabalho? Dante, obrigado pela sua pergunta. É bastante interessante. O que foi feito, o que a Marinha, há alguns anos, decidiu? Que a formação de marinheiros recrutas fosse realizada para o comando do 8º Distrito Naval, que abrange São Paulo e Paraná, fosse realizada aqui em Foz. Então, nós tínhamos uma estrutura, nós temos uma estrutura que é a antiga escola de fluviários. E essa escola foi feita uma grande obra. Fizemos um alojamento bem grande, com capacidade para até 83 alunos. E nós fazemos aqui a formação dos marinheiros. A formação dos oficiais temporários é feita lá no comando do 8º Distrito Naval, em São Paulo. Então, esses recrutas são jovens de 18 anos de idade, que vão fazer o tempo de cumprir o serviço militar obrigatório. E eles são de onde? São de São Paulo e do Paraná. Então, tem meninos que são do Paranaguá, outros que são ali aqui de Foz, outros são de Guaíra, outros são lá do estado de São Paulo, como um todo, nas mais variadas localidades. Então, Foz virou um centro de formação também de marinheiros recrutas. Sim, sim. Do lugar, inclusive Brasília, para poder voltar de lá com mais uma condecoração, reconhecimento pelo trabalho executado aqui na região? Sim, eu fiquei muito ilusondeado e surpreso com a indicação para receber a medalha mérito do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. E eu, de antemão, eu digo que esse foi um trabalho realizado a muitas mãos, porque essa indicação veio a partir do sucesso, que foi a Operação Ágata Arco Sul-Sudeste, realizada agora no final do primeiro semestre de 2022. E tivemos no final da operação a visita operativa, chamada VOP, em que tivemos aqui o general Laerte, que é o comandante, o chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, e também o comandante de operações navais e várias outras autoridades, comandante do Distrito Naval, o Almirante Guilherme. E eles ficaram satisfeitos, bastante satisfeitos com os resultados alcançados pelas forças e o trabalho que a Capitania Fluvial do Rio Paraná prestou, tanto operativamente como logisticamente, porque a minha tripulação aumentou quatro vezes. Então, a questão de acomodações, alimentação, e suprir todas as necessidades dessa mobilização para bem servir todo o nosso pessoal, de forma que eles pudessem realizar um bom trabalho. E acredito que isso tenha corroborado bastante aí para essa indicação. Eu fiquei muito grato. Fui à Brasília agora na última quinta-feira, na sexta-feira, dia 25, pela manhã. Estava lá na Escola Superior de Defesa, numa cerimônia presidida pelo general Paulo Sérgio, ministro da Defesa, em que eu fui condecorado e com a medalha mérito do Estado-Maior, com o Júlio das Forças Armadas. Fico muito feliz. Eu agradeço a minha tripulação por todo o apoio. Perfeito. Em relação ainda a esse posto avançado de Londrina, que está aí em fase de implantação, pelo que entendi, já em operação, mas ainda sendo esquematizado todo o processo de como vai atuar, o que o senhor gostaria de acrescentar? É, o posto avançado de Londrina, ele é um trabalho que já vem de sido realizado há pelo menos seis anos, né? Então, tem várias pessoas que vieram trabalhando nisso. Não é só Londrina, 1º de maio também está envolvido. Por quê? O acesso principal à água, que é ali o Rio Tibagi, é 1º de maio. Mas Londrina ofertou a gente, tanto 1º de maio como Londrina, ofertaram a gente salas, mas Londrina tinha mais capacidade logística para receber o posto avançado. Cedeu ali a área. No caso, 1º de maio está cedendo também uma área lá na Paranatur, que vai entrar em obra agora esse ano. A obra parou por um problema técnico lá, de licitação, perderam o prazo, mas vai recomeçar agora a obra e eles vão ceder uma sala muito boa para a gente, que vai ser um apoio ao nosso posto avançado de Londrina. Então, lá vai atender uma quantidade de cerca de 123 municípios. São 25 municípios da minha capitania e 98 municípios da delegacia de Guaíra. Com isso, a gente vai poder melhor atender o público do centro-norte do estado do Paraná, porque as três organizações militares da Marinha são periféricas, Paranaguá, Foz e Guaíra. Agora, a gente vai ter um posto avançado, um ponto fixo no coração do estado. Então, caso toque, por exemplo, uma busca de salvamento, busca de socorro, que a gente chama de SAR, no centro do estado, naquela área ali de 1º de maio, o que vai acontecer? A gente vai ter uma hora para chegar lá. Atualmente, a gente leva 5, 6, 7 horas. Então, aumenta a nossa capacidade de reação, haja vista que nós vamos estar com o pessoal ali bem pertinho. Isso vai ajudar também a parte de... A demanda cartorial de Guaíra, cerca de 60% da demanda cartorial de Guaíra está naquela região de Londrina e... 1º de maio. 1º de maio. E a outra cidade que é próxima... O Valhado do Sul. Todas essas cidades aí. Maringá. Então, todas essas cidades aí vão ser bem acolhidas ali pela Marinha nesse sentido. Perfeito. O Veraldo Barbiero, você que sempre está muito atento às coisas também esportivas, lá pela Copa do Mundo, o Gana venceu o Coréia do Sul por 3 a 2. E o técnico da seleção brasileira definiu quem vai substituir Neymar e também o Danilo, lateral direito. Vai de Fred no meio de campo e Militão na lateral. Tá de acordo.